Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago os perfumes da Natura mais doces de cada linha sim, aquele perfume bem gourmand, aquele perfume que eu considero, na minha opinião, que ficam os mais doces na minha pele, tá bom? gente, eu estou quase sem maquiagem porque eu fiz a minha micro, então meus olhos eu não estou podendo passar sombra, máscara de cílios até pra não usar demaquilante e não ir na sobrancelha, tá? então vocês vão me ver com essa cara por um dos tempinhos nos vídeos, tá bom, gente? então vai ser assim, em Natura mesmo e tá tudo certo gente, o único que eu não trouxe, eu acho que eu não esqueci nenhuma linha, gente, mas se eu esqueci, pelo amor de Deus, vocês comentem aqui que eu falo qual que é o mais doce, o único que eu não trouxe da linha foi da linha Kayak porque pra mim, na linha Kayak não tem nenhum que seja adocicado, né? a maioria é tudo mais aquático, mais floral, mais cítrico, enfim, não tem muito a ver com o doce eles são frutadinhos, mas eles não tem nenhuma nota doce assim, pra estar nos perfumes mais doces de cada linha então eu vou trazer, começando pela linha Una, tá? muitas pessoas vão falar que acham que o Una tradicional é um dos mais doces, mas na minha pele, gente porque o Una tradicional, ele não tem uma fixação muito boa na minha pele, então assim, ele não fica não sinto tanto cheiro doce dele, mas esse daqui, gente, é puro açúcar, que é o Una infinito gente, ele é puro açúcar, ele já disse que ele é um adocicado intenso o Senses também é um adocicado, mas esse daqui ele fica mais gourmand o Senses, ele já é mais um adocicado, mais adulto, não que esse aqui seja infantil mas o Senses, ele tem já umas notas que ele não fica tão gourmand na minha pele, tá? então o Una infinito ele fica muito mais gourmand, então ele tem ameixa negra, ele tem notas doces então assim, ele é um perfume bem gourmand, bem doce mesmo ele estava lá disponível no meu espaço digital, viu gente? não sei se até eu postar esse vídeo ele esteja, mas eu vou deixar aqui o link clicado no meu espaço digital e o cupom de desconto, sim gente, além de lançamentos, promoções vocês colocando o meu cupom, ainda tem mais desconto ainda então se você quer pagar barato nos perfumes da Natura compre lá no meu espaço digital, que além das promoções, vocês colocando o meu cupom economiza mais quer mais moleza aqui? Só sentando a gelatina, né meu povo? agora eu vou trazer a Daninha Ilia, que ele é mais ou menos na mesma família do Una infinito então assim, se você não gosta do Una infinito, é difícil você gostar do Ilia secreto e vice-versa, tá? porque assim, eles não são iguais, mas eles têm mais ou menos a mesma família olfativa dessas frutas roxas, tá? então da linha Ilia, pra mim, o mais gourmand é o Ilia secreto, gente ele é um floral frutado gourmand, então ele também tem ameixa, né? ele tem a fava tonka, ele tem o ishi pink, que é a mistura de canela com pão de mel então assim, ele fica muito gourmand na minha pele, gente muito, muito, muito doce ah, gente, aliás, eu esqueci de trazer um da linha Ecos aqui eu vou terminar esses daqui e quando eu for falar da linha Ecos eu dou uma pausa pra trazer que eu esqueci da linha Ecos aqui, gente um da linha Humor, gente tem vários adocicados, tá? é uma linha mais adocicada, mais frutadinha enfim, esse daqui ele já saiu de linha, mas vira e mexe ele aparece lá no meu espaço digital, que é o Curtidas de Humor pra mim, é o mais doce da linha mas assim, ai André, mas eu queria um mais doce só que o Curtidas de Humor não tem mais pode ir no Beijo de Humor, tá? o Beijo de Humor também é bem docinho ele tem o cacau, mas na minha pele, gente o Curtidas de Humor fica mais doce que o Beijo de Humor então assim, o que eu quis trazer aqui pra vocês os mais doces, né, de cada linha e que fiquem mais doces na minha pele, tá? então ele é um floral um floral frutado moderado ele tem framboesa, ele tem baunilha ele tem avelã então vocês podem substituí-lo pelo Beijo de Humor se vocês terem o mais doce, né? porque ele também vai ter o cacau vai ter a mecha, né? o Beijo de Humor, ele também é bem docinho só que na minha pele, o Curtidas de Humor fica mais doce do que o Beijo de Humor tá? mas se vocês ficaram órfãos e não tem mais o Curtidas de Humor vai no Beijo de Humor que ele também é bem doce, tá? então Curtidas de Humor aí, pra mim é muito açúcar da linha Crisca eu, assim, é meio difícil porque a linha Crisca é uma linha doce, né? então acho que o menos que foge um pouco mais da doçura é o Crisca Jeans tá? o Crisca o Crisca tradicional ele é bem doce mas ele tem uma mistura leba, assim, de bala de produto de limpeza enfim na minha pele, gente esse daqui é o que fica mais doce, né? que é o Crisca Choque nossa, maravilhoso, gente muito, muito bom ele é um oriental baunilha como diz o nome, né? tem baunilha tem caramelo nossa, ele é muito doce na minha pele o Crisca Mania também ele fica extremamente doce só que o Crisca Mania ele já saiu de linha e ele não fica tão ele fica doce mas não tanto quanto o Crisca Choque né? então ele tem algodão doce ele é bem doce e ele é aquele doce que você pode usar em qualquer ocasião em qualquer estação porque ele não é pesado ele não é aquele doce enjoativo então você pode usar no calor pode usar no frio pra ir trabalhar pra ir pra escola então assim ele é bem versátil então se vocês querem um perfume que agrade bem versátil e bem doce tem o Crisca Choque tem o Crisca Delírio também que saiu de linha que também é extremamente doce que ele tem pipoca doce enfim mas eu quis trazer aqui esse daqui que também já tá no catálogo e pra mim ele também fica um dos mais doces na minha pele o Crisca qual que é? o Crisca Drama ele também é um perfume doce mas ele fica com uma parte mais licorosa enfim não chega a ser tão gourmand quanto o Crisca Choque e o Crisca Delírio tá? então na minha pele o que mais fica doce é o Crisca Choque o Crisca Mania o Crisca Delírio são os que mais ficam ficam doces na minha pele então mas se for pra escolher um já que o Crisca Delírio saiu e o Crisca Mania saiu de linha o Crisca Choque que ele é muito açúcar pode ser que na pele de alguém o Crisca Mania e o Crisca Delírio não fique tão adocicado então esse daqui não tem erro é o mais doce da linha vai ficar muito doce gente eu falei é que pra mim os três ficam doces da linha Biografia eles não tem ele não tem um perfume assim que seja muito muito doce porque ele não é uma linha mais gourmand é uma linha mais floral mais frutada enfim mas o que tem um fundo adocicado na verdade ele é um floral adocicado ele fica com um fundinho adocicado que é o Biografia Assinatura tá então ele tem é tangerina ele tem amêndoas ele tem a baunilha então torna ele um perfume mais adocicado não que ele seja gourmand que nem esses outros que eu passei aqui pra vocês da linha Humor da linha Crisca da linha Una da linha Lia que são extremamente doces tá então ele não vai ser doce então ele tá tem um fundo adocicado tá bom então não sei se vocês conseguiram entender ele não é aquele doce gourmand mas sim ele tem um um adocicado diferente como eu falei da linha Kayak que da linha Kayak não tem nenhum adocicado né gente infelizmente não tem nenhum adocicado é da linha Essencial Supreme também vai na mesma pegada do Biografia ele não tem um perfume extremamente doce né ele não tem um perfume gourmand então ele tem aquele que vai num finalzinho um floral mais adocicadinho no fim tá que é o Essencial Supreme então ele tem Jasmine ele tem a Meixa ele tem a Baunilha que faz com que ele fique esse esse fundo mais adocicado né esse floral mais adocicado bem gostoso bem confortável como eu falei não é um perfume gourmand assim como o Ilha Secreto né o Unifinito mas ele tem esse fundo adocicado tá bom maravilhoso gente maravilhoso da linha Luna pra mim na minha pele o que fica mais adocicado que aliás ele já tá acabando porque eu amo perfume doce ele já tá acabando preciso comprar é que é o Luna Absoluta gente ele é extremamente doce ele é extremamente doce adoro ele gente ele é um chipre é adocicado então ele tem a orquídea negra ele tem o cacau então deixa ele com esse fundo adocicado claro que não é tão gourmand quanto os outros quanto o Ilha né eu tô sendo repetitiva gente mas é pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando tá então ele é maravilhoso assim como a linha que eu vou pegar lá o frescor que na minha opinião acho que ele é um dos mais fresquinhos mais adocicadinhos também não é uma linha gourmand tá então o Luna Absoluta também essa pegada desse chifre chifre adocicado então pra mim na minha pele o mais adocicado da linha Luna é o Luna Absoluta até vou dar uma pausa lá pra pegar o frescor bom voltei aqui na minha pele gente da linha frescor o que mais fica mais adocicado é o Ecos Castanha André mas o Pitanga o Ishi Pink é o Açaí eles são eles são mais adocicados frutados sabe eu tô querendo fugir de adocicado de fruta mas sim de pegada por exemplo o Ecos Castanha ele é um oriental ele tem frutas vermelhas ele tem castanha ele tem baunilha ele tem violeta então isso faz ele ficar um perfume adocicado não aquele adocicado da fruta frutadinho sabe como todos os que eu estou mostrando tem a baunilha que tem amêndoas que tem castanha que tem ameixa esses tipos de notas que ficam mais adocicados ah André mas a ameixa é uma fruta mas é uma ameixa suculenta uma ameixa em calda é diferente então assim o Pitanga ele é bem frutado bem frutado assim como açaí aquele cheirinho da fruta tá então o que eles trazem o castanha por ele ter essa pegada adocicada com a baunilha com a castanha dele ter essa pegada oriental lembrando meus amores que todos os perfumes da linha Eco são compartilháveis tanto castanha Pitanga maracujá açaí todos eles são compartilháveis a linha toda aliás hidratantes toda a linha Eco é uma linha compartilhável tá bom então chegou a hora da fofoca comentem aqui na pele de vocês de cada linha qual que vocês tem que fala não André esse aqui fica mais doce do que esse que você me falou conte-me tudo não me escondei nada chegou a hora da fofoca eu fofoco daqui então fofoca daí que eu quero saber tudo da vida de vocês tá bom então é isso um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente e até o próximo vídeo tchau gente